Ó, tem esse vídeo aqui do Balian, que ele soltou aqui, sobrevivi 24 horas com um milionário de Dubai. Eu quero conhecer o milionário de Dubai. Quer conhecer, Francisco? Quero, com certeza. Vamos ver quem é esse milionário aí de Dubai, rapaziada. Esse aí é um multimilionário de 20 anos de idade que mora em Dubai, nos Emirados Árabes. Ele me convidou pra conhecer a cidade e viver um dia de milionário junto com ele. E hoje, pela primeira vez na história desse canal, eu vou pegar um avião pra Ásia. Ou, mais precisamente, para o Oriente Médio. Mas eu ainda não fazia ideia... Eu ainda não tô preparado ainda pra viajar tão longe assim de avião, porque eu ia ter umas 19 crises de pânico. Que me aguardava nesse vídeo. Esse aí é o A380, o maior avião de passageiros do mundo. Ele leva 519 pessoas de forma luxuosa de São Paulo pra Dubai em um voo direto de mais ou menos 15 horas, por mais de 13 mil... Dá pra tu fechar ali? Dá ali na punhetinha. ...kilômetros. Dava pra matar o tédio da viagem e assistir vários filmes. O problema foi tentar entender tudo que tava escrito em árabe. Eu nunca tinha visto isso, mas o avião te dá uma necessaire. E nela você tem escova, pasta de dente, plug de ouvido e uma veda pra dormir e até meias. Eles ainda tiram fotos polaroides dos passageiros para eles guardarem de recordação. As refeições do avião também... Deixa eu ver a refeiçãozinha. Pega. Top, top, top. Demais, cara. É legal. Tem que ver o que vem mais, né? Porque, pô, imagina que isso aqui deve ser caro pra caralho, né? Essa passagem aqui deve ser uns 20 mil, 15 mil. Eram de primeiro. Alimentava facilmente aí duas pessoas e servem umas três ou quatro dessas durante todo o voo. O banheiro também era extremamente luxuoso e equipado, inclusive com água quente e fria pra você lavar suas mãozinhas. E depois de atravessar praticamente meio planeta... Estamos em Dubai. Você já vê que ali, ó, tá tudo árabe, as placas. E aqui é oficialmente o lugar mais longe que eu já estive de casa na minha vida até agora. Pra começar a nossa aventura em Dubai, eu preciso de um carro. Eu preciso muito fazer meus documentos pra sair do país, cara. Eu tenho que tirar essa minha mentalidade de juvenil. Cara, 27 anos e só tenho a porra da identidade que você perde. Como a gente tá em Dubai, eu escolhi um carro especial. Essa é uma Lamborghini Huracan, que custa mais ou menos 4 milhões de reais no Brasil. Dubai, né, querido? Então, eu não iria usar um táxi que não fosse uma Lamborghini. E esse é o dono dela, Henrico Beltrão. Muito milionário com apenas 20 anos de idade, me provando que eu escolhi a carreira errada. Ô, Henrico, ele vai ser o meu guia turístico hoje pra fazer só coisas incríveis em Dubai, pra comemorar a minha primeira vez aqui. Vamos começar em grande estilo, então. Pra onde é que a gente vai? Aguarde. Só entrar no Uber. Com medo de estar encostado no meio fio. Bom. 20 anos, Francisco. E ele trabalha com o quê, né? Fiquei curioso agora, cara. 20 anos. 20 anos. Com 20 anos, eu tava imitando feminista na internet. As costas do pai. A Lamborghini Huracan chega até 325 km por hora e faz de 0 a 100 em 3 segundos. E apesar de ser um carro muito rápido... 3 segundos? Caralho, dá pra fazer um coincide muito rápido. É mais fácil ter uma dessa aqui em Dubai, porque no Brasil você vai ter que pagar o imposto de 60% sobre o valor do carro. Aliás, falando em imposto, aqui em Dubai nem existe imposto de renda. Quanto tempo você tem de habilitação? Um capzão. No momento atual, 3 meses. Aí esse aqui é o meu segundo carro que eu dirijo. É correto afirmar que por ser o seu segundo carro, é por isso que essa roda tá toda ralada aqui? Não, completamente. Todo mundo mostra o carro foda e dá uma valorizada. Eu quero que você me mostre as pequenas cagadas que você fez no carro. A primeira cagada que eu fiz no carro foi essa aqui, que foi há 3 dias atrás. E foi estacionar. Foi fazer a balinha. Esses pares de roda aqui, já tive que pintar ele duas vezes, todas as quatro rodas. Tem esse retrovisor aqui meio batido, né? Teve uma vez que eu tava ultrapassando um ônibus e eu infelizmente bati o retrovisor no ônibus. A culpa foi completamente minha. Primeiro mês que eu tava com o carro, eu bati essa partezinha aqui, ó. Inclusive dá pra ver aqui ainda que tem um remendo. Viraram pra mim e falaram, mano, você vai aqui trocar o body kit? 300 mil reais pra arrumar. Dá 65 mil. Aí eu falei aqui, meu amigo, 65 mil. Eu sou rico, mas eu não sou idiota. Esse retrovisor aqui, infelizmente, joguei um pouco em cima do motoqueiro. E aí ele quebrou por completo. E além disso, eu tava no segundo mês de carro. Eu tava saindo de uma vaga. Eu não vi que tinha aquelas delimitações, assim, de vaga. E aí eu fui todo na traseira. Inclusive foi o suficiente pra descolar a logo da Lamborghini. Se você quiser descobrir como foi que o Henrico fez pra ter essa Lamborghini. Parece fake agora. Quem morar aqui em Dubai com 20 anos... Esse homem é um perigo, é um tabaquista. É o meu canal de negócios que eu tenho entrevista completa com ele, com tudo que você precisa saber. O cara, assim, em todos os seus passos, ele consegue ter o que você teve. Com dedicação, direcionamento certo e persistência, dá pra conselhar qualquer coisa, né? Tá querendo me dizer que basta querer? Basta querer, meu querido. O cara meteu essa, velho. Mas pior que é, né, cara? Eu acho que até o Pronto Pário eu concordo com isso, né? É que cada um tem os seus lugares de origem, onde quer construir a sua riqueza ou o seu legado. Mas se você parar pra pensar, qual que foi a grande diferença de eu ter dado certo pra não ter dado certo? Foi eu continuar tentando mesmo dando errado. Nada além disso, tá ligado? E sorte, né? Eu sempre falo pra você, 50% de sorte. Mas, você já dirigiu uma Lamborghini? Já, uma bem velha. Pra tudo que tem a primeira vez, né? Mete marcha, pai. Agiliza, sim? Se eu bater, eu não vou pagar nada. A gente resolve isso aí de outras formas, beleza? Pode ligar o carro que legal. Parece que você vai disparar um míssil. Você levanta isso aqui. Caralho! Como é que dirijo aqui? Cadê a marcha? Cadê a embreagem? Não, não, não. Não bota mais a chavezinha aqui? Eu acho o Gankster botar a chave. O que que é isso? Não é nada não. Embreagem? Não, vai na tua. Aqui, marcha 1. Se apertar as duas borboletas juntos, vai no neutro. Certo. Ali é a ré. Isso aqui é a ré. Eu acho que eu nunca tive tanto medo em toda a minha vida. Eu tô indo contando cuidado. Só não, só não quebra-mola aqui que vamos parar. Deixa a mulher passar com o bebê. É sempre bom, né? É, deixa a mulher do bebê passar, né, mole? Tem muita coisa de cinema, né? Uma mulher com um carro de bebê. Tem um quebra-mola. Eu paro. Para 100% plenamente. E aí só deixa o carro aí. 100%. Vem. Vamos segurar aqui. Ah, bati o carro. Tem que te dar outro. Quanto que é? Ah, mano. Vai ser mais de um milhão aí. Mas é de boa, mano. Dois vídeos no seu canal. Se você postar sempre. Ah, isso, né? É, com certeza. Fico doendo. Agora eu bato. Cara, olhou muito, velho. Caralho. Deve ser massa, velho. Depois de eu pisar no acelerador como se não houvesse o amanhã, o Henrico me disse que a multa para auto... Mas seria mais massa ainda se a gente estivesse fugindo da polícia, né, cara? ...velocidade e atravessar o sinal vermelho pode passar de 60 mil de rãs ou quase 90 mil reais. Caralho, cara. Para respeitar. Tipo, não, tem imposto, não tem IPVA, não tem nada, mas as multas... Medo e poder. Por que o medo? Medo da morte, né? Naquela bar que eu acelerei aí. E o poder? O poder é porque, tipo, se eu pisar muito fundo aqui, algo muito destrutivo pode acontecer se eu errar. Dubai é realmente muito linda e muito diferente também. O calor infernal de quase 50 graus é demais até pra mim que sou nordestino. E as placas todas escritas em árabe passam muito forte a sensação de que eu tô muito longe de casa. Mas no geral, eu gostei bastante. Lá não existe democracia. Dubai é governado pela família real desde 1833. Inclusive, o respeito por eles é absoluto. Existe uma foto do Sheikh Mohammed bin Hassin al-Tum, praticamente todos os estabelecimentos da cidade. Esse aí é o Dubai Frame. Esse caboclo aí já deve ter mandado mensagem pra minha mulher no Facebook. Tem de árabe. Ou o portal do Eder. Mais famosos de Dubai, que é basicamente uma moldura gigante feita de ouro. Ô, Valência, quer ficar rico? Quero. Dizem que se você pegar e lamber o Dubai Frame, você atrai a prosperidade, meu amigo. Ah, mas o dinheiro corrompe também, né? Não corrompe não, mano. Mete bala e cad... Não, mas aí... Aí não, dá uma boca de boca no Dubai Frame, hein? Não, tô tranquilo. Ah, dá pra lamber, né? Você sobe por um elevador que te leva muito alto mesmo e lá em cima você consegue ver de um lado a antiga Dubai e do outro lado a nova Dubai mais moderna. O chão de vidro... Eles deixaram abandonada? O extremo alto mesmo e lá em cima você consegue ver de um lado a antiga Dubai e do outro lado a nova Dubai mais moderna. O chão de vidro extremamente assustador é sombólos. Meu Deus do céu, jamais me enxergia. Inclusive, lá no Dubai Frame você tira uma foto de turista e o resultado foi esse aqui com o Henrico na sua pose de vereador de cidades do interior de Pernambuco. A fome apertou, então a gente foi comer a famosa carne de ouro de Dubai. E o restaurante fica dentro do Dubai Mall, que é literalmente o maior shopping center do planeta. E a melhor parte tá sendo patrocinada pela John Betty, que é um site... John Betty. Comida de ouro. O famoso. O famoso. Carnezinha de ouro pra fazer o completo, né? Só pra vocês verem aqui, pessoal, o cardápio do restaurante é... Ó, tudo em árabe aqui, tá vendo? É no iPad, ó. Tudo digital. É tudo no Se Vira aí. Se... É estrangeiro? Se Vira. Esse aqui é o famoso bifão de ouro das Arábias. O que você espera de uma carne de ouro? Cara, sinceramente... Eu acho que é horrível. Eu não acho que ela vai ter gosto metálico. Eu acho que ela vai ter exatamente o mesmo gosto, mas não vai ter o mesmo gosto sentimental. Sem dúvidas. Eu acho que emocionalmente vai ter um... A grande verdade é isso, mano. Você tá comprando a ostentação do Estado e você tá comendo um bagulho de ouro. E na hora que ele sai, ele sai dourado também? Aí é outras ideias, né, mano? Na Jill Beck você pode apostar bifão de ouro junto com esse almoço inteiro aqui. Mais de 10 mil reais em um almoço. Tem um jeito certo de comer o ouro, meu irmão, ou vou no meu filho. Aí é foda, né? Bota pra dentro. Meu Deus. Carne de ouro em Dubai não é pra qualquer um, né? A minha expectativa tava baixa. Eu achei que era só um bife com uma folha de ouro que não tem gosto de nada. Mas na verdade era um bife extremamente saboroso com uma folha de ouro que não tem gosto de nada. Bom demais ser rico. Aprovado. Para acreditar na sua conta, basta usar o seu mercado do ouro. Lá se vende praticamente tudo feito de ouro. Inclusive, é lá que existe o maior anel de ouro do planeta. 64 quilos de puro ouro avaliado em 15 milhões de reais. E ele fica assim, ó. Uma amostra na rua protegido só por um vidreio. Realmente tem tudo de ouro aqui. Tem o maior anel do mundo de ouro. Tem roupas de ouro. E agora tem um pingente que é um iPhone de ouro. E se você usar o meu código, os vendedores literalmente já tentam te colocar a força pra dentro da loja. Aparentemente a gente tem uma loja com a bandeira do Brasil. Então é exatamente a loja que eu quero entrar. Até eu conheci um vendedor muito brother chamado Youssef. Que inclusive fala português. Como é que você fala português? Aprendeu? Já morou no Brasil? Aprendeu sozinho aqui assim? Aprendeu sozinho? Não, ainda não. Nunca foi pra Brasil. Tem tanto brasileiro aqui assim? Que foda, cara. Ele nunca foi pro Brasil e sabe português. Normalmente no dezembro tem 30 grupos brasileiros por dia. Caramba, velho. Nossa, ele fala português muito bem, hein? Que isso, cara? Que foda. Eu sou o youtuber mais famoso do Brasil. Pode entrar, Valian. O que você tem aqui pra mim? Chá de ouro bom para ficar rica com cartão de marido. E o que você tem pro marido ficar rico? Marido, só trabalhando. Só trabalhando. Mostra pra eles aquela essência desse cristalzinho aqui. Agora, fecha o olho. Mostra pra eles. Depois de deixar o gozo de rã ali na loja do Youssef, ele me orientou onde comprar barato uma roupa de árabe. E assim eu fui. Porque depois daqui eu vou conhecer o famoso deserto de Dubai e eu quero estar vestido apropriadamente. Bom, pessoal, a missão agora é o seguinte. Eu vou comprar uma roupa de árabe pra mim porque eu vou pro deserto vestido de árabe. É, não vou ofender nenhuma cultura não, né, bicho? De forma alguma. Pelo amor de Deus, porque aqui eu tenho um... É, eles não ligam, né? Medo, velho. Não, os caras ficam lisonjeados de você estar usando a roupa de árabe. Sério? Sério. Então eu usarei com muito orgulho. Ele falou que você vai ficar igual um sheik. Ah, tá, entendeu? Beleza, eu vou ficar bravo. Chefão. É mais legal do que parece. Não é muito quente, muito quente? É muito quente? Não, isso é quente. É? Isso não quente. Você sabe que depois que ele amarrar isso aí, você nunca mais vai conseguir amarrar de novo, né? É, eu imagino. Tá pronto? Ready? Ready. Thank you, my friend. Bravo. De Dubai pro deserto vai aproximadamente uma hora e meia de estrada e aparentemente não há limites para o calor desse lugar. Parecia que a cada novo quilômetro aumentava um grau de temperatura. Esse aqui é o homem, rapaziada. O deserto que a gente tá indo aqui em Dubai, ele pode estar de motorista, mas ele não é um mero motorista. Ele é o dono do deserto que a gente tá indo. Ou seja... Só ele pode fazer isso? Como assim? Não, você tem que adquirir uma licença multimilionária e aí você pode. Exatamente. Quanto que é a licença? No mínimo uns 4 milhões de reais, só pra poder abrir um deserto aqui. Agora estamos finalmente caracterizados para iniciar o rolê no deserto. Conta pra mim, como é que você tá se sentindo com essa vestimenta de shake? Cara, eu tô me sentindo muito árabe. Por incrível que pareça, eu achei que ia ser quente, mas é fresquinho, né? Sim. É de algodão. Peraí, você tá de cueca por baixo, mano? Aí é um segredo, né, Gui? Agora a gente vai pra um rolazão de buggy e como você vai estar na pilota, eu só espero que... Agora a gente vai pra um rolazão de buggy. Olha isso. Olha isso. E como você vai estar na pilota, eu só espero que você não capote, beleza? Fechado. O combinado é, eu dirijo o buggy na ida e o Henrico dirige na volta. O motivo não tem motivo nenhum. Eu só queria dirigir primeiro porque eu tava muito empolgado. Eu não sei nem o que dizer, mano. É uma sensação de ansiedade por tá fazendo uma parada da hora e medo de morrer. Ainda mais porque quem tá no piloto é o Balian. Você tem medo de morrer? Tenho. Então talvez a gente tenha um problema. Quando engata assim é porque vai dar problema. Eita, c******! Que c****** é essa, Bray? Olha a frota, saíram, rapaziada. Caralho, que da hora, velho. Pô, muito foda, velho. O Alguém falou pra eu não acelerar porque o buggy não tem seguro. Eu dei uma pisada forte, o cara olhou pra trás e fez assim, ó. Quando faz a coxinha é porque deu velho. Tamo numa vista absurda do deserto aqui, mano. Sério mesmo. Na volta pra casa, quem vai tocar sou eu. Aí você vai ver o bicho pegar, meu paizão. Eu não tô com medo de não ter seguro, não. Vou botar pra ferver, pai. Eu cortei o cento e cento. E na vez do Henrico, ele dirigiu muito bem. Com atenção total na estrada de areia traiçoeira e direção defensiva. É isso aí, ó. Direção defensiva, ó. Com a bolsa na gula. O problema é que ele não mentiu quando disse que não ia pegar leve. Caralho, caralho. Caralho, que tenso, mano. É isso aí, pessoal. Tamo junto. E aí, meu amigo? Saímos pra dar uma volta, demos cinco. Infelizmente, deu muito. Só que aí tem dois problemas. O primeiro é que o bug é muito pesado pra levantar. E o segundo... O Shake chegou no bug antes de sair, tá bom? Não acelera aqui. Esse é o único que não tem seguro. Tá zoando. Tô falando sério isso. A conversa com o árabe não estava animadora. Mesmo sendo o Henrico que ia pagar o prejuízo, eu já tava ficando ansioso. E no final de uns 15 minutos de negociação dele com os árabes, a brincadeira caiu de 16 mil de RAM pra 9 mil de RAM, que dá mais ou menos 13 mil 450 reais. O Henrico pagou no Pix ali na hora, os árabes riram e eu respirei aliviado. Além do prejuízo do bug que eu tive que pagar outro, ainda perdi o celular, olha só. Todo rachado aqui, pega visão. Fiquei com as canelas um pouco rachadas também, ó. Depois da adrenalina, a gente fez um passeio de camelo pra se acalmar. E eu esperei muito que o Henrico não capotasse o camelo também, o que quase aconteceu. E pra finalizar um dia de milionário em Dubai, o Henrico me levou pra dar um bolet de jantzquinha ali pela Marina de Dubai, apreciando todos os prédios lindos ali de fundo. E apesar de viver luxuosamente e também perigosamente em Dubai hoje, ainda ficou faltando mostrar onde é que um milionário mora aqui em Dubai. E isso você vai ver no próximo vídeo, porque eu vou te mostrar a casa onde o Henrico mora aqui em Dubai e comparar com a casa que um pobre mora aqui em Dubai, pra gente ver a diferença. Boa. Aí a gente vai estar vendo aqui de novo, hein? Caralho, muito foda. Muito bom esse vídeo aqui, balião é pica, hein, mano? Deixar o like aqui. E é isso, rapaziada. E é isso, rapaziada.